E ela abraçou minha ideia, curtiu meu jeito largado Ela é obra-prima, eu todo desarrumado Tá mó friozinho, deixa eu ficar do seu lado Ela colocou comigo, nem meu sendo todo errado Deixa eu degustar sua doçura E ela é pura e se envolveu na minha loucura Vem, vamo fugir daqui Me dá um beijo na boca toda vez Que eu te fizer sorrir, ela é razão, inspiração E pela falta de atenção, desculpa amor Te peço compreensão, ela é o tom da minha canção É que essa mina é foda, cê merece muito mais que mil refrão E feito reação, cê me deixa sem ar Fascina, me alucina, ela só quer viajar Cê me faz delirar, eu não vou duvidar Me mostrou que transparência é o sentido de amar E eu vim só pra te encontrar, não importa o lugar E é foda, eu não consigo evitar Mesmo que não há coisas pra falar Quero estar contigo e não importa o lugar E eu vim só pra te encontrar, não importa o lugar E é foda, eu não consigo evitar Mesmo que não há coisas pra falar Quero estar contigo e não importa o lugar E ela só quer ficar em algum lugar Sem se importar com o que vão falar Se eu me perder, venha me encontrar Eu vou te esperar no mesmo lugar E é só me avisar Quando esse dia chegar Pra eu preparar um drink na dega, na beca pra te excitar Oh, impossível não reparar Sua decência na postura e a indecência no olhar Mas assim foi feito, cê feito da melhor forma pra poder encantar Já tô vendo que o tempo não rende, já tá no momento de eu te revelar Que eu ando ignorando quem muito disse me amar Porque lá no fundo eu tinha medo de me apegar Pois bem, isso vai mudar Meu bem, me abraça forte e vem Hoje eu me sinto tão bem Me sinto tão bem Yo, e ela é quente igual a lavar Se eu pudesse eu levava Pra longe encontrava a única palavra Só pra definir essa gata Eu perco mais de uma noite Não vejo problema se tratando de amor Eu faço valer a pena Indas e vindas, seja bem-vinda Eu perco meu foco com a mina mais linda Você na minha vida não me complica Tudo que eu quero tá melhor ainda E tu me tem sem querer Sem saber por que Se aproximou da melhor forma E ainda conseguiu manter Seu coração preso no vira-lata Todo vira-lata, preso no dela Mas ele pode virar um pitbull se o perigo Põe pro do bem-data, donzela E ela só quer ficar em algum lugar Sem se importar com o que vão falar Se eu me perder, venha me encontrar Eu vou te esperar no mesmo lugar E é só me avisar Viu sua paz, a tranquilidade Ela é o caos e a sinceridade Modéstia a parte, tu é foda E completou minha viagem Ela é tão diferente, tão normal E ela é tão atraente Sensual, assim seu amor Forte o equilíbrio mental Agradeço a Deus por ter feito essa perfeição Pra mim conseguiu, sai a errada mais certa Diferença do mundo Pensou, invadiu, conquistou Marcou território e ganhou vagabundo A loucura do amor sempre complicada Igual forma de váscarar Quem nos atrasou de um tempo pra cá Cairão suas máscaras Você me ensinou um novo motivo Onde eu possa viver e amar Não te fazer chorar Nem penso em te enganar E eu vim só pra te encontrar Não importa o lugar E é foda, eu não consigo evitar Mesmo que não há Coisas pra falar Quero estar contigo E não importa o lugar E eu vim só pra te encontrar Não importa o lugar E é foda, eu não consigo evitar Mesmo que não há Coisas pra falar Quero estar contigo E não importa o lugar